A inteligência artificial inspira possibilidades. Para nós, é a possibilidade de ajudar todos a serem mais produtivos e eficientes, não importa a função. Juntos, queremos ajudar você a criar softwares mais seguros e rápidos. Apresentamos o GitLab Duo, seu assistente para programação com auxílio de IA. Para desenvolvedores, o GitLab Duo ajuda a aumentar a produtividade e a eficiência usando IA generativa, que sugere código durante o desenvolvimento, prevendo e completando linhas de código. Definindo e gerando lógica para declarações de funções. E gerando testes e sugerindo códigos comuns, como expressões regulares. Sugestões de código ajudam os desenvolvedores a manter o fluxo. E somos comprometidos com a segurança e conformidade. Como priorizamos a privacidade, empresas podem adotar as sugestões de código do GitLab Duo, preservando sua propriedade intelectual, sem concessões. Sugestões de código não usam seu código proprietário como dados de treinamento. E o desenvolvimento é apenas o começo. GitLab Duo é a inteligência artificial para todas as fases do ciclo de vida de DevSecOps, com recursos como. Resumo de discussões, que ajuda a manter todos atualizados mais rapidamente. Sugestões de revisores, que ajuda a encontrar revisores para analisar solicitações de merge, explicação e correção de vulnerabilidades, que ajuda a criar códigos mais seguros. Chat, que oferece suporte em tempo real para todos do ciclo de desenvolvimento de software. E previsão de fluxo de valor, que prevê métricas de produtividade e identifica anomalias. O GitLab Duo é para todos. É o poder de criar, testar, proteger e simplificar seus processos de implantação e de desenvolvimento de softwares. Juntos, estamos construindo o futuro da DevSecOps com o uso de inteligência artificial. É software, mais rápido.